Minha gente vem a ver 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 Outra mesa é facera E assim é todo mundo, teresinha é madeira Quebra para lá andamos todos a quebra Quebra direita e parou por uma maga Quebra para lá andamos todos a quebra Quebra direita e parou por uma maga Quebra direita e parou por uma maga